O motorista de um carro morreu em um grave acidente na BR-116 também, viu? Próxima cidade de Inhapim, na tarde deste domingo. Jorge Felipe Lisboa Medeiros perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira. Ainda não se sabe a causa desse acidente. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Tarcígio, gravou um vídeo. O veículo estava vendo sentido Inhapim, o Baporanga, e nele fazer a curva, tudo indica que ele perdeu o controle do veículo, o veículo bateu na canaleta, saiu fora da pista, capotou e ejetou ele para fora do veículo, que tudo indica que ele estava sem o cinto de segurança. Então nele cair, o veículo passou por cima e ainda deu mais um giro e ficou parado sobre as duas rodas, sobre as quatro rodas, mas já é totalmente danificado e infelizmente o condutor veio a óbito no local. Pessoas, elas ainda não compreenderam isso. Hoje nós temos um alto índice de pessoas que usam, mas infelizmente tem pessoas que ainda é resistente ao uso do cinto de segurança. Nós já passamos por situações onde um condutor numa caminhonete, ele bateu a caminhonete e ela ficou totalmente destruída e o condutor saiu praticamente liso, porque estava usando o cinto de segurança. Então a gente reforça, aproveita a oportunidade, principalmente que agora nós estamos num período de férias, onde tem muita gente viajando, passeando e para se usar. E é para usar tanto as pessoas que estão no banco dianteiro quanto o banco traseiro, porque ainda nós temos a cultura de só usar o cinto de segurança no banco da frente, porque acha que a polícia está vendo ali quem está de cinto, não vai abordar nem fazer multa. A pessoa não tem que preocupar, não é com a multa, ela tem que ter preocupado com a sua segurança.